Iniciou na madrugada de hoje a Operação Corpus Christi. Quem tem informação pra gente é a Poliana Sorrentino. Cadê a Poli? Com mais uma, cadê a Poli? Oi, a Operação Corpus Christi da Polícia Rodoviária Federal teve início à meia-noite desta quarta-feira e vai estar se estendendo até à meia-noite do próximo domingo. O objetivo, claro, da Polícia Rodoviária Federal é fazer com que não aconteçam acidentes de trânsito nas estradas federais que cortam o estado da Paraíba. Os agentes da PRF fazem um alerta para que a população que vai estar em deslocamento entre os municípios faça a utilização do Código de Trânsito Brasileiro respeitando a sinalização das estradas bem como mantendo alguns equipamentos de segurança como cinto de segurança, capacete e ainda a cadeirinha no caso do transporte de crianças. Também é essencial que na estrada as pessoas utilizem os faróis sempre acionados para que se tornem mais visíveis aos demais. Lembrando ainda que a PRF vai estar intensificando a fiscalização em motocicletas, carros e ônibus para combater a criminalidade. Pauliana Sorrentino para o Povo na TV. Obrigado Pauli, de volta com a gente aqui. Deixa eu falar para você, a gente está...